Agradecer a presença da grande prensa por aqui, marcando presença através do amigo Ivanil, seu diretor-geral, da TV Deusa Branca, fazendo a cobertura deste grande evento. A partir de agora, agitando a galera e contagiando com muito som, vem aí a primeira atração da noite! E com vocês, Luan, Luan, Luan Douglas, ao vivo, ao vivo! Luan Douglas! Música Você vê na nossa sequência Você vê na nossa sequência Ela não sabe a minha cabeça Você vê na nossa sequência Você vê na nossa sequência Liga na nossa sequência Só dentro da nossa sequência A minha cabeça A minha cabeça Eu também vi que faltam Não pude evitar de ouvir o ar Fiquei sem chão Em setenta e sol de dolorzinho Ficaram calentinho Uma quebra de ladinho É que a senhora a boca vai bater Ficaram calentinho Uma quebra de ladinho É que a senhora a boca vai bater Ficaram calentinho É que a senhora a boca vai bater 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 Vira fundir É que a senhora a boca vai bater Atenção 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 Deu coração, eu acho que não Márcio Brasão, oh Márcio Deixe o meu cachorro de novo adorar Que a vida te dá o que eu sempre amei Deixe meu cavalo de novo, então Me esfora meu laço, meu pé e o Chico Eu acho que não A cidade não é alivante pra lá, minha, não Eu acho que não Se eu pra viver desse jeito, eu não aceito não A cidade não é alivante pra lá, minha, não No país fora, meus amigos, só que Saudade da minha, 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 minha Eu acho que não A cidade não é alivante pra lá, minha, não Eu acho que não Se eu pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não Pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixando o que eu amava pra me dar atenção Eu acho que não A cidade não é alivante pra lá, minha, 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 minha Eu acho que não A cidade não é alivante pra lá, minha, 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 minha Eu acho que não A cidade não é alivante pra lá, minha minha Você vai passar A cidade não é alivante pra lá, minha Você tem que beber no bar e não cair a percurçar a vida E eu nem ao pé de você posso fazer Eu não me lembro, eu tenho a sede sobre o cem na minha amortidade Sempre a sede para eu se amar Eu não me lembro que o seu olhar me pressiona o teu mar Eu sou do barra e aí e quando você sair do barra e aí Eu não me lembro, você não pode mal nem agora E quando você quiser Soltei, 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 soltei E quando o mundo deixa eu viver Porque antes que não dá meu querer Entrena meu braço e não saia Acerca esse peito com a minha Entrena meu braço e não saia Acerca esse peito com a minha Praça o meu braço Eu penso a no praia Quando você sai do banho Eu penso a no praia A dor não ser que ser Uma dor não te perdi Deixa essa dor em mim Que eu te falo em mim De novo, vai ter ele, tô te dando para poder convidar Com a saída da mão a levar, afastar as manas e depois se levantar Se ele derrou e tornei a chegar, uma suíte para poder relaxar Eu tô levando a cara, a dança tem somente a sobeira vir pra cá, pra frente do palco Vem! 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 E a gente, né, que é mais uma só Eu vou ser você Vai ser o que é mais uma Chega a cena em meu coração E a gente, né, que é mais uma Eu sou você, eu espero não dizer o meu desejo, eu sou o meu desejo, eu sou o meu desejo, eu sei, mas eu não sei o meu, meu desejo, eu sei que já não sei, mas eu não sei o meu, mas eu não sei o que você vai te ficar. Mas a hora é quase começar Eu quero mais com você E como me dela é Oh, yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh E como me ama Só nem você E como me dela é Yeah, yeah, yeah Mas a hora é quase começar Eu quero casar com você Eu quero casar com você E me falou assim Hoje eu to desejando Perder um povo E ela me quer sobeu Queroossa boa beijando Eu quero casar com você E me falou assim Hoje eu to desejando Perder um povo E ela me quer sobeu Queroossa boa beijando Hoje eu tô com você Música 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 Fazer sucesso agora pra galera, sucesso pra eles Música 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 Música